Aquele dia de hoje chega nesse riozinho aqui, um afluente braço do rio das velhas, que eu tenho que atravessar, consequentemente estou com o pé todo ensopado, uma beleza para bolhas, e tem que andar mais 30 km hoje. Vou parar ali agora, secar a minha meia, acho que dá para fazer, parece legal até agora.